Meu amor É doidinho seu, esse amor É doidinho seu, esse amor Que me leva a loucura, me faz sonhar, me enlouquecer Você, minha vida, é meu céu, ai, ai, ai E me dá prazer, esse amor É doidinho seu, meu amor É doidinho seu Ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor É doidinho seu, esse amor É doidinho seu, esse amor Que me leva a loucura, me faz sonhar, me enlouquecer Você, meu tudo, é meu céu, ai, ai, ai E me dá prazer, esse amor É doidinho seu, meu amor É doidinho seu É doidinho seu, meu amor 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 É doidinho seu, meu amor